Olha o gol, isso aqui é futebol! Falei, o time se ataca, o time tá buscando o gol. Bora batida! Golaço! Ih, que golaço! Gol! Eu venho falando dele, Paes, Paes, Paes! Número 16, número 16, número 16 na camisa dele quando era decorrido os 12. 12 minutos na primeira etapa, é, agora o placar tá lá. Del Valle tem um, o Palmeiras, o Verdão não tem nada. Olha o gol, isso aqui é futebol! Eu também, sobrou com o jogador da equipe, minha garganta agora começou a falhar, parece que eu tô narrando na altitude, meu Deus do céu. Tocou agora pra Ibarra na direita, que bolão do Paes, joga muito, tocou a bola de volta, vai fazer o gol, tira, 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 tirou errado, sobrou na valente agora pro jogador Ibarra, carregou, vai voltar pro Paes, que isso, mano? Tentou o Paes, levantou de cabeça! Gol! Sabia! É, do Del Valle! Rolio, Rolio, Rolio! Número 11, número 11, número 11, na camisa dele quando era decorrido os 38 para 39 minutos. Bora novamente, ele tentou o toque de primeira, agora voltou pro Rony, levantou, bora na área, atenção, vai fazer o gol de cabeça! É, do Palmeira! É, do Palmeira! Quando era decorrido os 40 minutos na primeira etapa, agora o Placar tá lá, Del Valle tem dois, um gol importantíssimo pro Palmeira, já comentei isso com vocês, o Palmeira podia achar um gol no primeiro tempo, pra tentar alguma coisa no segundo. O Verdão tem um, mas... Tem com o Corpo! Mas, peraí, mas... Mas, peraí, mas... Segura empolgação aí, seguram aí! Olha o gol! Isso aqui é futebol! Pro Vanderland também! E pro Vanderland também! Tá descendo o pandeiro, toca, 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 bola, toca, toca, toca... E bolão! Faz, Lázaro, faz, Lázaro, bateu, é gol! 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 É, é, é... Resuscitou, Lázaro! Número 17, número 17, número 17 na camisa dele, quando era decorrido, sei lá quando, do tempo, do segundo tempo, que eu não toco o relógio aqui. Agora o placar tá lá! Nossa, o Verdão tem dois! O Verdão tem também dois! Olha o gol! Isso aqui é futebol! Ela chega agora, pra lá, pra cá, o Luiz Guilherme bate, 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 bateu! Golaço! O meu coração vibra pra você, Palmeira! O meu coração vibra pra você, Verdão! O meu coração vibra pra você, Verdão! O meu coração vibra pra você, Verdão! É, é, é do Palmeira! E que golaço! E que golaço! Ô, Luiz Guilherme, eu falei pra você no Twitter, que se eu fizesse um gol, eu ia narrar com muita alegria, Luiz Guilherme. Amanhã vou mandar no Twitter pra você esse gol narrado por mim, pra minha alegria, a alegria da Maísa, a alegria do Daniel! O detalhe agora do gol pra mim, Daniel! O detalhe do gol, Daniel! O detalhe do gol é que o Palmeiras precisava matar esse contrato, o Luiz Guilherme abriu, assim como está esse, foi o destaque do golaço do primeiro tempo. Agora, o garotinho foi lá e meteu caixa, Palmeiras... Olha, o coração chegou! É igual calça de sertaneio!